Você vai desistindo e vai vencendo. Vai desistindo e vai vencendo. Vai desistindo e vai vencendo. Sim. Você vai desistindo de se irritar, vai desistindo de bater boca, vai desistindo de se estressar, vai desistindo de se explicar, vai desistindo de, sabe, pra quê, né? Pra quê? Pra quê isso? Vai desistindo de pessoas que não te entendem. Vai desistindo. Vai desistindo e vai vencendo. Vai desistindo de beber. Vai desistindo de fumar. Vai desistindo dos vícios. Vai desistindo da balada. Vai desistindo do shortinho. Vai desistindo. Vai desistindo. Vai desistindo. Perder também é vencer. É livramento. É livramento. Entendeu? Vai desistindo de tudo o que te afasta de Deus. Daquelas musiquinhas. daquias. Daquilo que te entristece, te faz chorar. Daquilo que não te entende. Daquilo que não acredita em você. Vai desistindo. De tudo o que te faz mal. Que faz você chorar. Que faz você entrar em depressão. Opa, peraí, gente. De tudo o que vai, sabe? Você é tão importante. Você é tão especial pra Deus. Ele te ama tanto. E ele sabe o que é melhor pra você. Entendeu? Se valoriza. Se valoriza. Ei, se valoriza. Você tem valor. Se você não se valorizar. Ninguém vai te valorizar. Se você. Vou repetir de novo. Não se valorizar. Ninguém vai te valorizar. Ninguém. Entendeu? Você tem que ter amor próprio. Amor próprio. Entendeu? Não é pisar nas pessoas. Não. Né? Às vezes a gente faz comentários porque você confiou naquele amigo. Você confiou naquela pessoa. Você não deveria ter confiado. Agora você sabe. Você não pode confiar. Você achou que era seu amigo. Você achou que vocês iam ter uma conversa ali. Amigada. Né? Você achou que ele era seu amigo. Confia em Deus. Se você tiver que conversar alguma coisa. Conversa com Deus. Que lá do céu. Ele te entende. E ele te entende. Mas não fique com raiva de ninguém, não. Você é muito especial. Não mude o seu jeitinho. Não mude nada. A dos outros. Falaram da sua boca. Falaram do seu jeito. Do que você pensou. Do que você faz ou deixa de fazer. Não mude. Seja você mesmo. Como eu falei no vídeo aqui de baixo. Uns vão gostar de você. Você ser quem você é. E outros vão te odiar. Pelo mesmo motivo. Mas o importante. É saber o que Deus sabe ao seu respeito. O que ele pensa de você. Aquele lado do céu. Uma coisa que eu aprendi. E é verdade. O sol. Muitas pessoas gostam do sol. Outros não. Muitas pessoas falam. Eu não gosto do sol. Porque ele me queima. Outros falam. Eu não gosto do sol. Porque ele esquenta demais. Outros falam. Eu não gosto do sol. Porque eu disse. Por causa daquilo. Muitas pessoas não gostam do sol. Outros gostam. Mas gostando ou não. Ele não para de brilhar. As pessoas gostando do sol. Ou não. Eu aprendi isso. E é verdade. Peguei. Guardei no meu coração. E é verdade. Essa frase. Muitas pessoas gostam do sol. E outras não. Mas eles gostando ou não. Ele está no mesmo lugar sempre. E não para de brilhar. Ele não para de brilhar. Porque as pessoas não gostam dele. Às vezes as pessoas não gostam. Justamente por ele brilhar. O importante é Deus. Aquele lá de cima. Te amar. Pessoas da terra são falhas. Você é falha. Você também falha. Você não é perfeita. As pessoas da terra querem muito. A nossa perfeição. Esquece que ninguém é. Ninguém é perfeito. Então não ligue o que as pessoas falam ou pensam. Se preocupe muito com o que Deus. Pensa ao seu respeito. Porque é ele. É Jesus que vai te levar para o céu. Não são pessoas da terra que vão te salvar. Elas podem te ajudar. Outras vão falar mal de você. Outras vão te ajudar. Mas nem todas vão andar contigo. Entendeu? Muitas pessoas vão te perdoar. Perdoar é humano. É necessário. Mas não quer dizer que elas vão andar contigo não. Não quer dizer que elas vão andar contigo. Elas podem te perdoar. Elas podem te amar. Mas não quer dizer que elas vão andar contigo. Talvez você nunca vai ver elas pessoalmente. E daí? O importante é Deus estar do seu lado. É ele que vai te levar para o céu. Entendeu? Levanta a sua cabeça. Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Vai te chamar do jeito que você é. Que vai, sabe? Você vai poder confiar. Poxa, eu posso confiar em fulano. Posso, sabe? Mostrar que eu não sou um coração de pedra. Sabe? Conversar em particular. Através de mensagens. Vou poder falar o que eu penso de fulano. De ciclano. Interagir, né? Como amigo. Conversar. Deus vai colocar essa pessoa no teu caminho. Você vai poder conversar com ele sem medo. Entendeu? Ah, não existe pessoas que a gente possa confiar. Existe sim. Existe sim. Deus vai te presentear com isso. Pessoa que você pode confiar. Sabe? Sem, poxa, eu contei um segredo para fulano. Fulano saiu espalhando para todo mundo. Caramba. Meu Deus. Entendeu? Não todo mundo quer assim, não. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho que você vai poder confiar. Conversar. Você vai poder passar uma canção para a pessoa. A pessoa vai ficar entre você e a pessoa só. Mensagens. Uma conversa. Isso vai acontecer na sua vida. Vai. Não perca a esperança. Você é especial. Não deixe de brilhar por causa do que falam de você. Todo mundo brilha, né? Ninguém fala mal de ninguém. Agora de você eu vou te falar. Não responda. Não retruque. Não briga. Não discute. Porque é isso que estão esperando. Eu falei no vídeo aqui de baixo. É isso que estão esperando. Perdoe. Gente, o pessoal está pegando aqui, ó. Está tudo embaçado, né? Eu vou pegar um papelzinho e botar aqui em cima. Eu vou terminar esse vídeo. Não vai dar, gente. Tem que ter um outro papel. Vai ficar assim mesmo. Vai dizer que você é muito especial. Que você tem valor. Deixa eu pensar o que quiser. Deixa eu falar o que quiser. Entendeu? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe. Não existe. Meu Deus. Essa hora é difícil fazer vídeo aqui. Mas eu vou terminar. Revanta a tua cabeça. Alegra o teu coração. Eu profetizo que Deus vai enviar pessoas certas. Você vai poder confiar. Você vai poder confiar. Trocar aquela mensagem. Canções. Fazer comentários que não vão ser explícitos. A pessoa não vai te humilhar. Não vai debochar de você. Vai te ajudar. Vai te entender. Você estava só conversando. Respondo o que você pensa a respeito disso. A respeito daquilo. Você achou que podia confiar, né? Mas Deus vai fazer isso na sua vida. Eu profetizo. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Que você vai poder confiar. Você vai poder confiar. Conversar. Vai ser seu amigo de verdade. Tá bom? Eu profetizo isso na sua vida. Deus vai trazer alguém. Que você vai poder confiar. Encontrar seus segredos. Suas músicas. Suas mensagens. E vai ficar só entre vocês dois. Eu profetizo isso na sua vida. Tudo isso de bom vai acontecer contigo. Tá bom? Beijo. Deus te abençoe.